Conexão Unicinos. Apoio Monjoá. Leguível Fashion to be yourself. Na Agenda Cultural você vai conferir dicas de filmes e atrações que acontecem aqui pela região. E tem também a previsão do tempo para o domingo no Vale dos Sinos e em todo o estado. Eu sou Joyce Roiris. Eu sou Jéssica Zang. O Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. As altas temperaturas desta época do ano não incomodam apenas as pessoas. O verão também pode trazer problemas aos animais de estimação. E por isso, eles precisam de uma atenção diferenciada. Eu fui conferir algumas dicas de cuidados que você deve ter com o seu mascote. Confira na reportagem. O sol forte e o calor do verão trazem incômodos para os animais. Assim como nós, eles também sofrem com as altas temperaturas e precisam de cuidados especiais. Na hora dos passeios, por exemplo, os donos devem ter uma atenção diferenciada com o mascote. O principal cuidado é o cuidado que a gente teria com a gente mesmo. Não expor eles ao calor excessivo. Então evitar as horas mais quentes do dia. Procurar passeios até as 10 da manhã pela manhã. Ou se não, mais no final da tarde, depois das 18 horas. Procurar sempre fornecer abrigo para eles. Se eles ficam em pátio, poder que eles fiquem na sombra. Fornecer água fresca. Às vezes, pode até colocar umas pedrinhas de gelo. Que isso também deixa a água um pouquinho mais fresca e ajuda eles a dissipar o calor. Os proprietários devem ficar atentos ao bem-estar dos animais de grande porte. Que precisam utilizar focinheira na hora de sair das ruas. Lembrar que animais maiores, que passeiam de focinheira, devem ter uma focinheira que permita eles ficar com a boca bem aberta. Porque o cachorro troca calor pela boca. Então, ele tem que sempre poder ficar com a língua para fora. Além dos animais com pelo longo, eles se beneficiam bastante de tosa. Para que não fique tanto pelo. Isso dá uma qualidade de vida maior para eles nessa época do ano. A higiene é outro aspecto importante. Os banhos precisam ser mais frequentes nesta época do ano. Além disso, é necessário ter o cuidado redobrado com o uso de antipulgas e anticarrapatos. A gente pode dar banhos mais frequentes. Como a temperatura é mais alta, a gente pode, por exemplo, dar banho e não precisar ter o medo de secar completamente o animal, como acontece no inverno. Às vezes, até deixar ele solto durante o dia, que ele mesmo vai se secar. Mas cuidar para ele nunca ficar com o pelo úmido, que pode trazer algumas outras doenças, infecções bacterianas, por exemplo. Eliane tem sete cachorros em sua casa. Todos são cães que foram abandonados nas ruas e alguns estão para adoção. Nessa época do ano, ela precisa redobrar os cuidados com os mascotes, para que eles não sofram com infestações de pulgas e carrapatos. E tudo isso para que possam passar pela estação mais quente do ano da melhor forma possível. É, banhos eu tento dar de 15 em 15 dias em todos. E com os outros, assim, eu tento manter alguma coisa, algum pega-mosca, porque tem muito. E deixar eles livres de pulga e carrapato é uma coisa que é necessária, que não tem como a gente deixar até para evitar a doença. Com a alimentação deles, eu tenho cuidado de toda, quando eu compro, armazenar em baldes grandes, muito bem fechados, para não atrair ratos e coisa, para evitar também doenças. E a atenção com os bichos vai além dos cuidados redobrados no verão. Os animais que ela recolhe nas ruas chegaram à sua casa doentes e feridos. E a Eliane cuida de todos com o dinheiro do próprio bolso. Na memória, estão guardadas a história de dois cães em especial. A história do dengo, que veio para cá beber, tinha uma irmãzinha que foi adotada, ele foi ficando, foi ficando, foi crescendo. Quando estava apto para adoção, ninguém adotou ele. E com um ano, ele começou a apresentar problemas para andar. Ele ficou sem andar e foi diagnosticado a displasia coxo femoral severa. Que, no geral, é uma doença que os labradores apresentam já com mais idade. Ele é um vira-lata e apresentou também. E a outra é a Luna, que foi, a mãezinha foi abandonada numa rua muito movimentada. E eu fui só para fazer a pegada, no caso. Mas como ela estava com muita bicheira e muito fraquinha, eu acabei trazendo ela para salvar ela. Tomar cuidado com os animais é importante em qualquer época do ano. Isso fará com que o verão se torne uma estação mais agradável e feliz para o seu bichinho de estimação. Procurar lembrar que eles precisam ficar na sombra, sombra, água fresca e uma boa alimentação. E se ele ter o pelo mais longo, ficar tosado pelo mais curto vai ajudar bastante ele não sentir tanto essa época do ano. No próximo bloco tem a agenda cultural. Você vai ficar por dentro das estreias do cinema e das atrações que movimentam o Vale dos Sinos e a capital. É um instante só, a gente já volta.